Você é contra ou a favor da liberação do uso de armas? Quem poderá decidir sobre isso? A justiça? Uma bancada de psicólogos? Quem poderá usar ou não? Estaremos discutindo isso no Em Revista, nesta quarta-feira, às 22h30, e o novo lançamento de Lady Lu. E também MCTHD, recordista nas redes sociais. E aí